A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas, hidrotintas, sua história com muito mais cores, aposta ganha, emoção até o apito final. E com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Tudo de novo! O céu está no ar! Eita bicho! Ai, peraí! Eita bicho! Fala, bicho feio! Eita bichinha! Topo! O brito! Começando é fulera, já perdido agora, não sei, é nem por sonho, mas só queda! A animação é dentro do seu reque, pra você ficar mais animado do que a piriguete quando vê... A você que quer ir achando dinheiro em calçada alta, pra você que quer fazer um ponto em cruz em fimose de jumento... Pegadinha do muzão! Eita, piloteiro! Help-pico! Joga bonito! Pegadinha do muzão! Pegadinha do muzão! Pegadinha do muzão! Alô? Jurassic? Oi? Ei, o que foi, hein Juracique? Tu ligou para cá mandando eu retornar, hein? O que foi? O que foi? De onde é? Na Juracique que está falando? É. E o que era o recatutinho, hein Juracique? Quem é que está falando? É o Cid, que tu ligou para cá o que era? Não, não liguei para aí não. E eu preocupado pensando que era alguma corjenta, hein Juracique? A menina chegou de sol e ligue ligeiro que ela ligou para cá e queria falar com tu. Não, meu filho, não foi eu que liguei não. Ah, Maria, eu não as carreiras, eu cheguei aqui todo suado para ligar. Tu está com brincadeira, não está não, Juracique? Xê, rapaz, eu estou falando na verdade, não sei nem quem tu é não, rapaz. Não estou me lembrando de tu não. E por que tu ligou? Pode ter sido outra pessoa que ligou, mas eu não. Eu não sei nem quem tu é, homem. Nem estou conhecendo tua voz. Eu sei, mas você ligou para cá, deixou o seu nome, o telefone para eu ligar quando eu chegasse. Quem foi que recebeu esse telefone? Minha neta aqui. Não, meu filho, foi eu não. Esperanto a Jesus que eu não liguei para tu. Eu não sei nem onde é que tu mora. Eu moro aqui na Rua Norte. Pois não foi eu não. Nossa, você está com brincadeira, não? Não foi eu que liguei, não. De maneira nenhuma, nem estou com brincadeira. Será que tu ligou e se esqueceu, hein? Oxi. Eu ia ligar para tu para dizer o quê? Se eu saber quem é tu? Não, era um recado que você tinha. Esperanto a Jesus que eu não tenho esse recado, não, meu filho. Não foi eu que liguei, não. Ah, Maria, eu fiquei doidinho, por assim, vem para cá. Nas carras, não vai ligar para tu. Para tu. Que barulho foi isso aí, hein? Aqui não tem barulho, não. Não, o quê? Não, o barulho aí, o que é? Aqui não tem barulho nenhum, não. Tem um menino jogando ali do outro lado. Não, que eu vi um barulho. Ei, que está fedendo. Do pedaço, foi, Juracinho? Vai para o inferno, homem. Eita, que é que vocês comeram o quê? Vai para o inferno, seu filho da peste. Mas que a pessoa bufa na cara dos outros, não é? Onde você vai igual um safado? É pura fato de prear. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Não basta ser pobre. Atenção, vamos ver se Leila sabe mesmo, conhece da mundiça da fuleinagem. Primeira questão de hoje, atenção. Antes de ser piloto de Fórmula 1, o que Felipe Massa fazia? Olha, ele estacionava jumento em shopping center. Olha, ele era flanelinha de carro funerário. Olha, moção, ele era flanelinha de carro funerário. É a cara dele. Acertou, muito bem. Carro funerário é um viagem só de ida. É, 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 é. Quanto era lixo, né? Mais uma de hoje do Não Basta Ser Pobre. O que a cantora Elba Ramalho ganhou quando tinha 18 anos? Nossa, com aquela cabeleira toda, ela ganhou um pente fino pra catar piolho. Ei! Você que é muito pé, banhão, liseu. Mô, corra, vou catar piolho na calçada. Tirar grande a vida. Sabe tudo da mundiça, Leila. Mais uma do Não Basta Ser Pobre. O que Sandy fazia pra complementar a renda? Dá um dinheirinho extra. Ela vendia carregador de celular em semáforo ou ela costurava cueca de motorista de ônibus? Olha, com aqueles dedos finos dela, ela costurava cueca de motorista de ônibus. Acertou, é muita fuleiragem. A cueca toda encardida do motorista de ônibus. Última agora é a questão. Que alimento Gugu Liberato levava pra entrar nas festas beneficentes? Como o sal ele ganhava na cesta básica, ele levava um quilo de sal. Um quilo de sal? Isso. Era o mais barato só pra lascar os pobres. E era de graça. Deus me livre. Certa a resposta! Ela acertou! Sabe tudo da fuleiragem! Tudo bem, então! Ela, você acertou tudo, acaba de ganhar uma tatuagem, vai ter com óleo de castanha de cajou! Que bom! Obrigada, moção. Te amo de montão, viu? Todos os seus fãs de coração. E vem arrastando muitos fãs aqui pra você, porque o meu rádio na mercearia fica ligado. E toda hora que passa as pegadinhas, as pessoas encostam no balcão pra tá te ouvindo. Porque as pessoas aqui também te amam. Ah, pois amor! E tem uns que aproveitam pra pedir fiado! Ih! E aí, um cheiro bem grande pra você! Obrigado pela audiência! Trabalhando, escutando a gente, com os filhos, todo mundo participando! E você também quer ter seus conhecimentos da mundiça, da fuleiragem, da lizeira, do pouco duro, sem dinheiro, igual a nós! Aqui no Quetro! Não basta ser pobre! A hora do moção! Chama, chama! E aí, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivo é do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a aposta ganha.bete que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Orra! Chama! E agora eu vou ligar agora, de primeira... Exatamente! Tô no grau, do lado, moído... Am, 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 am! Alô! Alô! Quem tá falando? Eu queria falar com quem? É a Emiliana que tá falando? Com certeza! Emiliana, aqui é da Academia João Grilo! E eu tô ligando porque você pediu pra participar do projeto Bumbum na Nuca, não é isso? Não, eu mesmo nunca disse isso, não! Não é, eu nunca fiz, não! E você sabe que a gente vai trabalhar só os músculos da garupa pra senhora ficar com o bumbum bem finado, os quartos, entendeu? Hum, não é, eu não tenho esse negócio não, não! Eu disse, olha que a senhora tá doidinha pra malhar pesado nesse projeto Bumbum na Nuca! É gente bicha, é gente trouxa, que a gente não tem o que fazer, a gente tem que aquecer a culpa, se ela não tem que passar a trota! Oi, dona Emiliana, eu garanto, basta ser uns 15 anos a senhora Mariana aqui na Academia, a gente deixa seu bumbum igual a duas castanhas! Oi, sabe o que que acontece? Pra quem é desocupado do que eu fazer, eu mando te lascar e te mando o c**! A senhora vai ficar com uma bundinha de gaveta massa! Homem, vai te lascar, vai dar o c**! Tá gravando tudo bem, Kika? Tá gravando tudo, tá gravando tudo, você já está lascado! Mas foi a Emiliana que me ligou! Meu amigo, quem é que tem tempo de ligar pra tu, vagabundo? Ela queria malhar na Academia aqui! Manda só que alguma corrair dessa Academia em ti, ô c**, moleque! No teu chifre, tua cabeça não cabe mais chifre não, corno! Tá bem aqui, ó, a promotora, bem aqui, da família, bem aqui, você já se lascar, sabe, com ela! Não, não, eu não passo pra ela não, passo não, viu? Vou passar pra ela sim, tá sendo tudo gravado! Tá tudo gravado, você vai se lascar dessa vez com nós! Ó, se tu não vamos tirar até a cueca, se tu tiver, nós vamos tirar, moleque! Ô, ô, é melhor tomar lá teus glúteos, que tu tá com a bunda mais murcha, que é da da Emiliana! Vai tomar em ti, ô c**, moleque! Vai caçar um c**, pra enxerter o c** de c**, de c**, de uma égua, pela da c**! Eu tô ligado no programa do Missão! O fenômeno está no hora! Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar a sua vida, pensa! Nossa! Oi, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife, agora nós temos outras opções! É mesmo, é? É, nós temos vários outros pontos, sabe aonde? Na Ibiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia! Oba! Não se abertalhe, não! Entre em contato com a progresso agora, pelo DDD 819-8876-2433! E tu fica por dentro de tudo! Chama! Chama a progresso, papai! Aí sim! Moção Responde! Qualquer pergunta que cê quiser, mande pra cá que eu respondo! Grave agora aqui no meu Zé, manda aí sua potência, minha príncipa, aqui no 85DDD! 9984-6969! Chama! Moção, deixa eu te falar, meu nome é Daiane, meu marido não tá tomando banho, Moção! Que que eu faço com ele? Ah, mas é já se abrindo aí! Diga esse cascão que álcool em gel não substitui banho não, viu? Mas a culpa é sua! Foi inventar de dizer que teu marido era um gato! Ele acreditou, tá? E o resultado? O bicho não gosta de banho, tem bigode e vive dormindo! Não é não, pô? Moção, eu tô saindo com a mulher agora que quando eu vou na casa dela a gente dorme junto, mas ela não quer mais não! E o que que eu faço, Moção? Potência, isso é um sinal de que você não tá agradando! Faça assim uma coisa que agrada a ela! Assim, lava uma louça, faça um pano no banheiro, ou paga uma conta de luz ao menos, entendeu? Aí ela vai lhe dar, vai lhe dar os parabéns! E botar uma foto sua na reladeira escrito, funcionário do mês! Moção, minha namorada disse que eu tenho mal alta e terminou comigo! Tô muito triste! O que é que eu faço? Se é besteira, ói, diga a ela que você engoliu sem querer uma nota de cinquenta e por isso ficou com esse bafo de onça! Mas nada que um copo de criolina não resolva! Tchau, 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 tchau! Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira! Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa, pês? Ói, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais! Então, não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! É a Pitu levando a resenha pra sua casa! Chama, chama na Pitu, papai! Eu vou dizer que ela me chamou, que eu faço uma depilação, galera, que eu faço depilação diferente, com fogo, com fata, com isso aí. Espera, hein! Homem, homem! Alô! Alô, Dona Gita? É. Dona Gita, eu estou retornando para a senhora, o barbeiro. Não sei se a senhora está levada, pediu para eu ligar. Aí eu estou ligando antes de ir para a casa da senhora, só para saber se aí tem lugar para a gente trabalhar, uma cadeira, um negócio para a gente... assim, um negócio para poder fazer o serviço. É o quê? Não, você está... está confundido. Foi o quê? É, eu sou o barbeiro que a senhora chamou. Eu faço depilação diferente, com faca, com fogo, está entendendo? Infelizmente, você está totalmente errado. Nem de apilação eu faço com cera, nem com fogo, nem com abóbônica. Mas eu faço também com navalha, esquilete e com maçarico. Ah, pois não foi eu não. Se alguém ligou, deu o meu nome. Fala a roupa! Eu vou estar aqui no seu nome. Agora me diga uma coisa, você tem algum outro nome assim? Algum apelido? Não, nem... Não, não. Nem apelido eu tenho. Ah, pois aqui na ficha da senhora tem um apelido. Tem? Tem. Foi sim, me passe. Está aqui ó, dizendo que seu apelido é Chapuleta. Ai, toma no c... Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhh, legal, 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 legal. Aqui é esse pessoal falar linguagem nogem. Olhado. É chamando nozita, Chapuleta. Homem, homem? Homem. Alô! Ô, Zita, seu me tratou muito mal, viu? Só se lascar, Rapuleta é a p*** que lhe pariu, seu fresco. Rapuleta? A hora do moção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena. Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. E a dezembro primeira de hoje. Motorista britânico atropela trinta e seis pessoas pra desviar de um gato. Eita, gente, gente. Eu disse, dá muito mais raja, mata gato do que a gente, né? É, bicho, dá lá, dá lá, né? Mais uma notícia em São Paulo. Mulher pega ônibus, é raja, e é reencontrada doze anos depois, no show de Amado Batista. Ih, raja, sabenta. Mais uma agora na Índia. Idosa, coloca o neto pra secar no micro-ondas, na função grill. O micro-ondas passa bem. E o menino? O menino ficou bem chiquinho, só a ponta da orelha queimada. O Brasil é só moção. Picadinha, como são. Calma, calma. Que tudo na vida tem um começo, um meio e um vacilascar. Quando acaba tudo. É por isso que sempre eu tomo um cafezinho maratá antes de jogar no vacilascar. Cafezinho maratá é pra linha de mar, pra dar ânimo, pra você acordar de manhã cedo, aquele cheirinho. Café daquele ano, só toma com leite se quiser, toma ele puro, com açouga, sem açouga. Só que escolha. Maratá tem a linha mais completa. Do jeito que você quiser, a linha que você quiser mais completa do Brasil é maratá. Maratá, compre maratá, leve pra caixa, aqui em caixa. Na empresa também só entra maratá. O cheirinho tá no ar. É superior, é grão selecionado. Já sabe, dia a dia tem que ter a hora do cafezinho maratá. O melhor café que é! Ei, eu vou dizer que ela se inscreveu pra fazer troca de sexo. Vixe, Maria! Tu ficava tão legal, Carlinhos, como um lésbico. Exatualmente, doutor. Alô? Alô, é dona Veronta? É. Ô, dona Veronta, tá tudo bem? Tá. Dona Veronta, aqui é da clínica e eu tô ligando pra tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não, não é eu, não. Mas aqui tá o nome da senhora com endereço, telefone. Porque a senhora não deu entrada pra fazer a mudança de sexo, a cirurgia? Não, meu filho, não é eu, não. Que conversa é essa? Ah, traz uma cirurgia que eu quero virar homem. Tu acha, não é eu, não. Alvo Maria. Dona Veronta, isso é uma cirurgia muito séria. A gente conseguiu a doação do membro e a senhora fica rindo. Aí eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô, eu tô levando a sério. É porque eu nunca fui, eu não tenho história de operação nem de nada. Por que que eu ia fazer isso? Não, não é eu, não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor, que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei, não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, pra lá. Alô? Opa, você é o que de Veronta? Sou filha, sou filha. Opa, você tava escutando aí a conversa, não tava? Tava. Só pra gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido, fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Pois aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido não. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E é Ruela? Tá dentro do seu c... Cabo Severão. Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer? Vagabundo ter vergonha. Ruela? Exatamente. A Ruela é merda. Home, homem, homem. É Ruela. É tudo de novo, é? Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar era com Ruela. Seu ra*****, a Ruela tá dentro do seu c... Vai achar quem c... Seu c... Cabo Severão, deixa atormentar os outros. Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá, cri vergonha em sua cara. Não liga mais pra cá, vagabundo. E Ruela? Eles chamam meu filho de vagabumão. Quem tá atormentando é você, garoto. Ô, pegada de amostra. Aí, Rolinha. Ô, porra, bruto. Aí, 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 aí. Ó, 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 ó. Aí, acabou por aqui, mas continua lá no site. Por aqui, é um car, é um b, é um oxe, é um oxe. A bolsa. E agora eu vou ligar agora de primeiro a... Exatamente. Tô no grão, do lado, moído. Alô? Alô, quem tá falando? Eu queria falar com quem? É a Miliane que tá falando? Com certeza. Miliane, aqui é a Academia João Grilo. E eu tô ligando porque você pediu pra participar do projeto Bumbum na Nuca, não é isso? Não é, eu nem nunca disse isso, não. Não é, eu nunca fiz, não. Você sabe que a gente vai trabalhar só os músculos da garupa pra senhora ficar com o bumbum bem finado, os quartos, entendeu? Não é, eu não sei se tá gostando, não. Eu disseram que a senhora tá doidinha pra malhar pesado nesse projeto Bumbum na Nuca. É gente bicha, é gente trouxa, que a gente não tem o que fazer. A gente tem que aquecer a culpa se ela não tem... E, em, em, em passar a... Trota. Oi, dona Miliane, eu garanto, basta ser uns 15 anos a senhora Maliane aqui na Academia, a gente deixa seu bumbum igual a duas castanhas. Oi, sabe o que que acontece? Pra quem é desocupado no teu fazer, eu mando te lascar e te manda o c... A senhora vai ficar com a bundinha de gaveta massa. Homem, vai te lascar, vai dar o c... Tá gravando tudo bem, Kike. Tá gravando tudo. Tá gravando tudo. Tá gravando tudo. Mas foi a Miliane que me ligou! Meu amigo! Quem é que tem tempo de ligar pra tu, vagabundo? Ela queria malhar na academia aqui! Manda só calma com a raiz dessa academia e entiou, c... Moleque! A... No teu chifre... Tua cabeça não cabe mais chifre não, con! A... Tá bem aqui ó, a promotora bem aqui. Da família bem aqui. Você é estrascassado com ela? Não, eu não passo pra ela não. Passo não, viu? Vou passar pra ela sim. Já tá sendo tudo gravado. Tá tudo gravado. Você vai se lascar dessa vez com nós! Ó, se tu nós vamos tirar até a cueca, se tu tiver, nós vamos tirar, moleque. Ô, ô, é melhor tomar lá teus glúteos, tu tá com a bunda mais murcha que a mulher da milhona. Vai tomar em teu c****, moleque. Vai cagar um c**** pra enxergar o c**** de c**** de uma égua. Pela da c****. Eu tô ligado no programa do Muxa. Eu vou dizer que ela me chamou, que eu faço uma depilação, galera. Exatamente. Eu faço depilação diferente, com fogo, com fata, com fata. Gerar, hein. Homem, homem. Alô. Alô, Dona Gita. É. Dona Gita, eu tô retornando pra senhora, é o barbeiro. Não sei se a senhora tá levada, pediu pra eu ligar. Aí eu tô ligando antes de ir pra casa da senhora, só pra saber se aí tem um lugar pra gente trabalhar. Não, uma cadeira, um negócio pra gente, assim, um negócio pra poder fazer o serviço. É, é o quê? Não, você tá, tá confundido. Foi o quê? Não, eu sou o barbeiro que a senhora chamou. Eu faço depilação diferente, com fata, com fogo, tá entendendo? Infelizmente, você tá totalmente errado. Nem de apilação eu faço com cera, nem com fogo, nem com abobônica. Mas que eu faço também com navalha, esqueleto e com maçarico. Ah, pois não foi eu, não. Se alguém ligou, deu meu nome. Fala, roupa. Ah, eu vou estar aqui no seu nome. Agora, me diga uma coisa, você tem algum outro nome, assim, algum apelido? Não, nem, não, não, nem apelido eu tenho. Ah, pois aqui na ficha da senhora tem um apelido. Tem? Tem. Pois sim, me passe. Tá aqui, ó, dizendo seu apelido é Chapuleta. Ai, toma no c... Ah, não. Chapuleta do acende marinho, sabe? Ah, legal, 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 legal. Aqui as pessoas falam as linguagens nois. Olha, não. Ó, homem, homem, homem. Alô? Ei, Zita, você me tratou muito mal, viu? Só se lasca, Chapuleta é a c... Que lhe pariu, seu fresco. Capuleta? Ei, eu vou dizer que ela se inscreveu pra fazer troca de sexo. Vixe, Marinho. Tu ficava tão legal, Carnício, como um lésbico. Exatamente, Doutor. Alô? Alô, é Dona Veronta? É. Ô, Dona Veronta, tá tudo bem? Tá. Dona Veronta, aqui é da Quinta e eu estou ligando pra tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não, não é eu, não. Mas aqui tá o nome da senhora com endereço telefone, porque a senhora não deu entrada pra fazer mudança de sexo à cirurgia. Não, meu filho, não é eu, não. Que conversa é essa? Tá atrás de uma cirurgia que eu quero virar homem. Tu acha, não é eu, não. Água Maria. Dona Veronta, isso é uma cirurgia muito séria. A gente conseguiu a doação do membro e a senhora fica rindo aí. Eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô, eu tô levando a sério. É porque eu nunca fui. Eu não tenho história de operação nem de nada. Por que que eu ia fazer isso? Não, não é eu, não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor. Que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei, não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, tá lá. Alô? Opa, você é o que de varonta? Sou filha, sou filha. Opa, a senhora tava escutando aí a conversa, não tava? Tava. Só pra gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido, fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Pois aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido não. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E é Ruela? Tá dentro do seu c**o, cabra ser vergonha. Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer? Vagavo com que você é vergonha. Ruela? Exatamente. A Ruela é merda. É tu de novo, é? Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar era com Ruela. Seu ra**o, a Ruela tá dentro do seu c**o. Vai achar quem c**o, seu c**o. Cabra ser vergonha, deixa eu atormentar os outros. Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá, cri vergonha em sua cara. Não liga mais pra cá, vagabundo. E Ruela? Eu não chamo meu filho de vagabundo, não. Quem tá atormentando é você, gatinho. Oh, pegada de amostra. Ai, rigorinha. Oh, porra, bruto. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ei, mas acabou por aqui, mas continua lá no site. Por aqui é um c**o, é um bê, é um osso. É a bolsa. Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.